Música Olha pessoal, estamos aqui na galeria do Pagé do Braz Vimos fazer umas compras Olha o tanto de gente que tem por aqui hoje Né mãe? Foi fazer umas comprinhas Mãe tá comendo uma castanha de caju Se acabando Olha o tanto de gente que tem Olha o tanto de ônibus que tem Aqui é o restante da feirinha da madrugada A gente chegou aqui, eram as 3 horas da manhã Agora estamos indo no shopping O que dá um certo horário A feira da madrugada acaba Fica só esse restante desse pessoal E é mais as lojas assim Olha calça jeans Meia Meia grande assim Bem fofinha Aquelas ali Toca Olha Coisa infantil Moletom Vestido Short jeans Tá na promoção porque tá no verão 3 por 85 Olha as calças infantil Bermuda Olha Moletom infantil de criança Conjuntinho Tem de tudo gente O Braz é top Olha aqui Olha gente Aqui tem bastante haitiano também Variedade de calça infantil Variedade de calça infantil Do 2 até o tamanho 10 Olha as modinhas da GM Tá todo mundo aproveitando Você não pode deixar de conferir Lançamentos pra você Liquida inverno Tudo por 25 reais Dá Olha que fofura Esse estite gente Vai enfeitar Guardo Dá de presente pra criança Olha calça de afaiataria Montaria Leg Jeans Vamos nessa unidade Bem-vindas a Olha boné Cachecol Tricô Olha jeans aqui É uma febre Olha camisa de time Vestido Mid Canelado Tricô Tricô tá 3 por 100 Gente Olha que bonitinho Esse pijama infantil Bem quentinho Agora nesse tempo frio De inverno Meia Olha a febre da Barbie O que mais você acha É a febre da Barbie Aqui ó Barbie Tudo Barbie Brilho Coisa com brilho Pra quem gosta Calça de moletom Roupa de academia Também muito barato Aqui Parca gente Olha Que bonita Ai aqui é uma loucura Olha camisa infantil De manga longa Camiseta de criança Olha só Aqui a gente já tem Outro setor Já gente Olha que top Essas aqui Bem fofinhas Teddy Gente Que lindo Quanto que tá Essa moça Quanto 110 reais Olha Nesse frio Olha as barcas Feminina Masculina Olha que bonita Olha a modinha Morena Morena 12 a 10 Não tem namorada Não tem namorada Dá pra não levar a via 12 a 10 12 a 10 12 a 10 12 a 10 Mas por ser Uma namorada Ela já leva um presente Três paria pra ele Imagina Eu que tenho que ganhar Olha gente Promoção de jeans aqui Olha que espessa linda Olha 35 reais Olha essas calças Que maravilhosas 54 reais São plus size Olha essa preta Tudo lindo gente Aqui é um Dentro de um shopping Olha esse conjunto Que tá na modinha Bonito né Conjunto feminino Estampa Pra quem gosta Saia Olha vestido Olha esse conjunto Que tá na modinha Gente Esse conjunto De colete Calça Blazer Muito chique Olha Teddy plus size Xadrez ainda Olha esse azul Olha Carpa Conjunto moletinho Vestido De estampa Também Olha Que lindo gente Dá uma febre Aqui No braço Olha Perfeito Look balada Na loja Na loja aqui Máquina Máquina Estampa Olha T-shirt Colorida Variedade De cor Fala 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 aí Mãe Que a senhora Queria comprar Esses guarda-chuva Tudo aí Pra levar Pra vender É Queria comprar Tudo lindo Pra lá No bazar Olha gente Que lindas Garrafas Que vende Na Achei Barachinha Aqui no braço Tem um monte Copestan Tudo 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 Tenta Fala aí Que a senhora Tá achando Seus compras Uma delícia É bom É muito bom Muita coisa bonita Barata É no preço bom Que dá pra gente Ganhar um ponto Cada dia Porque não pode Ficar barata não Ficar barata Ouro Mobilista Eu já comprei O meu aqui Já tô vestida Com ele Olha que lindo Olha Moletom Esses são de 45 55 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 Olha que lindo Da moda Também Esse do Brooklyn Tamanho 14 Esses daqui Muita coisa Bonita Gente